Quero aqui cumprimentar todas as companheiras do nosso Brasil, em especial do nosso querido Maranhão. Semana Internacional da Mulher. Muito há de se comemorar, mas também há de se refletir. Todas as conquistas e aqui pactuar todas as lutas que nós temos ainda que avançar para cada vez mais podermos incluir e fazer com que todas as mulheres possam estar em pleno direito, em pleno pé de igualdade com os homens e a gente poder ter uma política de gênero, se Deus quiser, daqui a alguns anos, totalmente harmônica. Esse que é o nosso desejo. Nós do PDT estamos aqui para parabenizar todas as militantes do nosso partido, da Ação da Mulher Trabalhista, que tem um organismo forte, independente e, acima de tudo, é preparado para ajudar a transformar e libertar várias mentes no nosso país. Então, a vocês mulheres, parabéns o dia e a semana e todo dia é o dia de vocês!